Música Pessoal, mais uma vez o retificador foi-se embora Dessa vez aos 34.545 Do dia 16, na verdade do dia 15 de 1 de 2014 Ao verificar aqui a bateria, podemos ver que ela já está com baixa carga Então, mais um retificador foi-se embora Pessoal, fazendo o teste aqui na bateria, ali aparece com quase 13 volts Mas acontece o seguinte, o teste que ela faz aqui é o teste de corrente de partida E a corrente de partida dela já está baixa, deveria estar no verde Então, apesar de estar 13 volts ali, não significa que a bateria está boa Bom, tirando aqui, analisando os três fios amarelos Percebemos isso daqui Olha o que deu o foco Ele superaqueceu aqui Esses três fios amarelos Esse do meio aqui Ele criou um arco volcárico E queimou Então, isso foi a causa É interessante relatar que Antes de queimar o meu retificador Queimou o fusível aqui de 30 De 30 ampere A moto simplesmente apagou do nada O fusível reserva De 30 ampere Estava queimado Ele queimou por quê? Alguém fez ele queimar O fusível não queimou por queimar não Qual foi a causa da queima do fusível? Foi isso daqui Nesse fio aqui, ó Ele está queimado Ele criou um arco voltaico Fez com que o fusível de 30 ampere Que é responsável Por Ligar a chave na partida Fez com que ele queimasse Então, queimou o fusível Na sua moto Já fica esperto Já olha aqui e analisa Os fios Isso aí Pessoal, fomos à compra Pegamos aqui 5 metros Desse fio amarelo De 2,5 Vermelho E preto No caso preto Esse vermelho aqui Quantos metros desse vermelho? Acho que uns 2 metros Preto E também Esse daqui pra encapar Uma mangueira E uns farafusos E porta-gato Cinta plástica Tá eraca aí como chama Beleza, pode remover o tanque Bom, galera O processo de remoção do tanque Muito cuidado Que muitos andam quebrando Isso daqui Na hora de você desplugar Aqui Você põe pra frente Pressiona E puxa Você tem que desconectar Esse terminal E esse outro terminal Aqui é da bomba Pode ver até que Tá um pouco ressecado Aqui, ó Borrachinha Mas enfim Esse é do respiro E esse daqui Esqueleto todo Deu A partir de a entrada do ar Isso daqui é o terminal Do descanso Você pode ver até aqui Que ele tá oxidado Tá sem foco Cadê o foco? Aqui, pronto Oxidação Então você vai seguindo ele E pra desligar Só tirar essa capinha aqui Você abriu um Até bem que já tá tudo Mas já escutou o muscado Não Esse vai se mudar Esse aqui O cachimbo vai ter que cortar Não tá melhor Esse aqui E ele fica muito chamoscado Ele fica muito chamoscado Ele vai me fitar Esse aqui Errou a tensão alta Vai ficar esse aqui Só isso Não pressiona mais A sola Pode pressionar Lassar mesmo Põe o maçã Não Põe o maçã Vai ficar Vai ficar Vai ficar Aqui Ele é só Põe o maçã Já foi Vai dar um resultado Melhor Tá Tá Olha, dá bem? Isso aqui não tem, né? Tá bom, hein? Bom pessoal, essa é a minha situação da vela após 34 mil quilômetros. Deixa eu ver se a câmera foca aqui. E ela não tá carbonizada. Impressionante, rodei 15 mil quilômetros com gasolina comum. Vamos ver se ela pega o foco. O eletrodo tá muito baixo, mas ainda dá pra rodar mais. Não consegui focar, deixa eu ver. É isso aí a situação. Só a fita isolante de alta fusão. E mais isolante aqui. Passa por cima. Vai ficar desse jeito. Colocando um tubo agora aqui. Isolar o fio vermelho e preto, né? No caso seria o verde. E os três amarelos. E aqui tivemos que abrir e isolar. Bom galera, aqui é a parte do isolamento aqui do sensor de pezinho. Unimos aqui. Agora vamos unir aqui. Retiramos. Tá? Isolado, não existe mais sensor de pezinho. Pronto. Bom, é isso aí pessoal. O retificador aqui na frente instalado. Um espaço pra poder refrigerar as duas peças. Essa parte aqui dobrada. Ele ficou aqui do lado de baixo. E essa mangueira aqui. Uma de um lado. E a outra. Passando por aqui. Eu fixei com a cinta plástica. Aqui esses pontos também. Puxamos aqui do lado de baixo. Puxamos pra cá. E fizemos a solda. Isolamos com a alta fusão. Mais o anfitoisolante. Então agora é testar. Bom, hora da verdade. O teste. Está ok. A bateria foi recarregada. Ela está com... 13 volts. Muito bom. Ligou o consumidor. Outro consumidor. Para o... E aí, galera. Um potinho de vitaminado. Que eu tomei hoje no café da manhã. Vai servir... Para isolar aqui. Vamos lá. Bora. Eu tinha o isolamento concluído. É o descanso. Claro. Para isolar aqui. Para isolar aqui. Obrigado.